Oi galera, tudo bem? Vamos começar mais um vlog aqui no canal e começa com tapete gênico em cima da mesa Mas gente, tá tudo bem, tapete gênico tá limpo, não foi usado, que eu botei aqui pra lembrar de trocar Enfim, gente, balagã gadol, começa o que, meu amor? Voltamos à aula e eu queria, eu conheci esse vlog, na verdade, porque hoje vai ser dia de fazer comida da semana Então eu queria filmar, né, eu fazendo o cardápio da semana e eu queria dar uma dica também A gente foi no falafel que tem aqui na frente, porque hoje eu vou cozinhar muito, então não quero fazer comida agora E aí eu pedi pra ele só o cadur, né, só os cadurins, que são as bolas, cadur é bola em hebraico As bolinhas do falafel, e aí ao invés de ser o falafel, na pita, com salada e tudo mais Então a gente vai almoçar isso, cada um foi um shekel, então a gente comprou 10 por 10 shekelins E eu vou fazer assim, eu vou comer, tipo, 5 cada um hoje e guardar os outros 10 pra outro dia Daí eu boto eles, ou frito eles, ou boto no micro-ondas, vejo como é que vai ser Mas eu vou congelar, comprei logo 20 de vez e é isso! Vamos começar a preparar o almoço, aí eu vou dar uma descansada, trabalhar um pouco E depois fazer o dever de casa e as comidas da semana Bora começar mais um dia, muito produtivo, porque hoje, gente, hoje eu acordei com a corda toda Olha, galera, almoço pronto, eu botei cuscuz marroquino no meu prato com os cadurins de falafel Milinho e pimentinha pra decorar aí também, porque é muito gostoso E salada, e o prato do Gui, a única diferença é que tem arroz e que eu não montei tão bonitinho Porque o prato dele tem mais um cadur, porque eu comi um dos meus E é isso, gente, bora comer enquanto a gente assiste um vídeo da viagem do Lu Porque a gente tá viciado nos vídeos dele em Las Vegas Gente, o quão gostoso isso aqui fica, vocês não tem noção Bom dia, minha galera, continuando o vlog naquele dia Naquele dia eu não cozei e foi nada Tava faltando algumas coisas em casa e aí eu não tava fingindo no mercado E aí eu tinha um monte de rumor pra fazer Não que esse feriado seja diferente de ter um monte de rumor pra fazer Mas naquele dia não rolava, agora a gente tem um feriadão Agora voltando pro café da manhã, gente Eu acho que eu vou fazer ovos ou uma guacamole Eu acho que vou fazer uma guacamole pra mim e pro Gui Porque esse abacate tá no tempo da morte E eu preciso dar vencimento nele E aí E aí E aí É muita coragem da pessoa aparecer com essa cara maravilhosa Mas pra cozinhar a gente não precisa estar bonita A gente precisa estar focada e produtiva Hoje eu quero fazer um peixe ensopadinho igual eu fiz naquele outro vídeo Quero fazer um peixe com molho branco Quero fazer estrogonofe de frango E quero deixar frango já temperado na quantidade certa pra fazer chinitzel Além disso eu quero fazer 1kg de arroz e hambúrguer de grão de bico Muita comida, eu pedi pro Gui comprar vasilha e tudo mais Porque gente, tá uma loucura, a gente não tem nem vasilha pra tudo isso Eu tenho 3kg de peixe pra cozinhar E é isso gente, eu quero deixar tudo pronto pro mês inteiro Comida pro mês basicamente Não é nem pra semana gente, vai ser realmente pra 15 dias eu acho Então bora botar a mão na massa Mais de 15 dias Ainda quero fazer o cogumelo refogado Vai ser até de noite, vocês vão me ver aqui de noite cozinhando Porque a gente vai demorar muito tempo Já são meio dia e meia E é isso, vou botar uma playlist no Youtube e ficar assistindo Esse é o Bom de Morar em Kitnet, tem uma TV grande aqui na frente da cozinha Mas antes de começar a cozinhar eu vou lavar esses pratinhos que seriam do Gui Mas como eu vou cozinhar vai ter muito prato E eu preciso da pia 100% livre pra eu fazer minhas receitas E também já vou deixar o peixe no limão Tá, 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 tá E daí eu deixei o peixe agora temperando E gente, vou agora começar a cortar os legumes do saladão que a gente usa Pra comer com cuscuz marroquino E eu faço ele na wok E os outros peixes eu vou fazer na wok também Então tem que ser por processo Aí eu tô vendo que é que demora menos Então enquanto o peixe fica no limão eu vou fazer o saladão E eu acho que o peixe branco, com molho branco Eu vou fazer na panela Porque aí a gente ganha um tempinho Talvez na frigideira E o Gui tá comprando vasilhas Ele mandou foto, achamos da tampa rosa Porque eu quero manter tudo num padrãozinho E ele foi num lugar lá longe comprar Tadinho, ele tá com dor na perna e ainda foi Mas agora vamos fazer o seguinte Vamos deixar esse peixe aqui Vamos cortar os legumes Não tem tempo a perder Então yala 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 Música É a game for the reckless It's so extreme And I don't really care I don't really care, yeah No, I don't really care I don't really care, yeah They're calling me a mad woman Mad woman, mad woman Calling me a mad woman, mad woman No, I don't really care I don't really care, yeah Cause boy, it's none of your business If I'm a mad woman Don't be such a stranger Tell me how you're feeling You know I don't have to Live inside your frames, boy It's such a funny way To tell me what you're searching live Some nights I'm having a hard time Keeping my head above the water Cold breath I cannot stand up too much weight on my shoulders Messed up I wanna stay together But I need someone who's holding And oh, I have someone who's holding When you're calling Like magic You're lifting off the shade from my mood I'm keeping it together for you I'll go with you all the way to the moon If you're keeping it together for you A bloggerinha não tem nem vergonha na cara de filmar essa baderna, né gente? Mas eu já acabei de fazer a primeira receita Agora eu vou fazer os peixes E eu não vou nem lavar a minha panela Meu panelão Vou botar já o molho, né? Que eu botei naquele bowl ali Ali E arrumar o peixe Aqui é uma merluza, viu gente? E o outro é um bacalhau Mas não é bacalhau igual o do Brasil É um bacalhau bem mentiroso Daí eu vou fazer a merluza logo lá Vou cortar essas postas na metade Tá vendo que elas estão bem compridas E pra fazer esse estilo de moquequinha É melhor ela cortar a gê Moquequinha não, né gente? No sopado E essas postas eu vou cortar elas na metade E aí ficou uma dica Eu molhei a casa toda, né? Mas tudo bem Eu fiz esse molho aqui, bastantão E eu botei coentro dessa vez E eu quero transformar isso numa moqueca Porque uma amiga minha tá vindo do Brasil Ela vai trazer dendê Né, Júlia? Tudo bom? Traz dendê pra mim E aí eu vou botar dendê Quanto a gente for consumir Eu vou congelar com o ensotado E aí se eu quiser Eu boto dendê E vira uma moquequinha E aí é só botar na frigideira Descongelar, né? Não fica a mesma coisa do que ele fresco Mas tudo bem A gente tá fazendo congelamento Tudo bom? E aí eu faço assim Boto ele na frigideira Deixo ele cozinhar um pouco Com uma colherzinha de sopa de dendê E virou uma moqueca E também não vou botar o pimentão assim por cima Porque se eu congelo o pimentão Eu acho que ele fica meio inchado Então eu só vou fazer ela pura E aí depois No nosso uso Eu vou corto umas rodelinhas de pimentão Boto por cima e zeu Agora, bora lá Não vou nem lavar essa panela aqui Que foi a dos legumes Porque é bom que pega o gostinho dos legumes Já vou botar esse molho E arrumar as postas cortadas no meio Os filézinhos de merluza Cortados no meio E pronto Ai, gente Eu tô muito animada Eu amo cozinhar Eu tô muito animada fazendo isso Eu tô muito animada 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 Tchau. Tchau. Olha esse cabelo. A bagunça na casa é real. A bagunça aqui é real também. E, gente, hoje eu que assumi todas as nossas alimentações, o Gui geralmente, ele ajuda em tudo. Na verdade, é 50%, 50%. Ele corta tudo e eu vou só botando tudo junto. Só que como eu tô filmando pra vocês e ele tinha um monte de coisa pra resolver na rua, aí a gente dividiu as tarefas. E agora eu estou fazendo o quê? Eu já fiz o estrogonofe, só que não tinha ketchup em casa. Aí eu botei um pouquinho de molho de tomate amazzo que eu botaria. E a mostarda que eu usei foi a semente, porque a gente tá fazendo com o que tem em casa. Então, tipo, provisa. Também fiz o peixe branco, mas já ensinei a fazer no canal. E a queca não, o ensopadinho, também já ensinei a fazer no canal. E agora eu tô fazendo o meu hambúrguer de grão de bico, que eu também já ensinei. Mas, basicamente, eu bato grão de bico com cebola e azeite no liquidificador. Às vezes eu boto cenoura. Nesse de hoje eu não vou botar cenoura, eu vou ser mais básica. Daí eu vou botar aí um pó, vou botar uns temperinhos, sal e vou fazer o hambúrguer. Também gosto de botar aveia pra dar a consistência. Por quê? Como eu não tenho um processador muito bom, eu tô usando um liquidificador, na verdade ele é muito bom, mas não pra isso. Eu tô sentindo dificuldade em fazer e dar o ponto. E de bater tudo. Então, eu tô botando, na real, um pouquinhozinho de água pra ajudar a bater. Aí ele não fica tão durinho. E a aveia, além de ser boa pra saúde, também ajuda a dar essa consistência. Agora vamos fazer a mistura toda aqui. Isso daqui já é gostoso pra caramba. Agora quero deixar logo ele pronto. Ah, e também tá rolando um arrozinho aqui, mas é um arroz básico, só arroz mesmo. Com cebolha teria alho, só que o alho acabou, eu botei alho em pó. E uma cenoura raladinha, então arrozinho integral básico, só pra acompanhar mesmo essa comidaria toda que a gente fez aqui em casa. A gente tá usando arroz integral, a gente sempre usa o arroz integral e eu gosto muito mais dele do que o branco. Então, por isso que a gente usa o integral aqui em casa. E aí 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 Pronto, gente. Uma mulher com comida feita e cozinha limpa. Eu lavei os pratos e a pia e o fogão e tudo. Essa mulher, ela não quer guerra com ninguém. Aqui tem a quantidade pra mim e pro Gui, eu pesei direitinho. Então tem cinco dias aqui pra mim e pro Gui. Aqui também tem mais alguns dias. Eu acho que aqui só não vai durar pra três dias, vou ter que comer tipo metade de um dia e metade no outro. Mas vamos dizer que aqui tem oito dias ou sete, não sei. Nove, dez, onze. Doze, treze. Ali dá pra dois dias. E aqui dá pra três dias. Quatorze, quinze, dezesseis. Então comida pra dezesseis ou dezessete dias. Isso depende muito da nossa fome. Eu também não faço tipo caixinha fechada. Ai, tem que durar pra esses dias. Se a gente tá com mais fome, a gente abre outro, descongela outro. E vai. Esse cogumelo aqui fica muito bom, gente. Sério, façam. Também tem receita aqui no canal prévia. Eu filmei mais o preparo, o modo de me virar pra fazer, gente, essa quantidade de comida nessa cozinha desse tamanho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E arroz, aqui dá pra dois dias cada um desse ou mais, porque nem sempre eu como arroz. Então contando se eu for comer o arroz, aqui dura uma semana. Só que aí eu faço depois. Eu não gosto de armazenar muito arroz, até porque meu congelador é daquele tamanho. E eu vou ter que guardar tudo. Essa salada aqui não conta como almoço, porque ela é pra janta. E ela vai durar pra dois, quatro, seis, oito, dez, doze dias pra comer com cuscuz marroquino. Cada porção dessa aqui dá pra dois usos, tipo assim e assim. E a menorzinha dá pra, tipo, dois também. Então aqui dá pra mim, pro Gui, alguns dias. Essas as ilhas são mais altas, tá vendo? E já tem o cuscuz envolvido. E é isso. Também se dura mais, se dura menos, tudo bem. Não tem problema. Agora eu vou tampar tudo. Eu deixo eles assim na mesa. Depois eu tampo tudo. E vou botando no congelador. E tentando caber tudo. Ah, e também aqui, gente. Tem um frango já temperado pra fazer chinitzel. Então, na real, tem carne pronta. E também tem os cadurinhos de falafel. Então tem carne pronta pra mais alguns dias. O cadurinho a gente deve matar nesse final de semana, nesse feriadinho. Mas, enfim, gente. Estou muito orgulhosa. E claro que tem uma bagunça rolando. Porque se não tiver bagunça, não é casa de Tuca São Paulo. E era isso, hein, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vlog preparando as refeições da semana comigo. Se vocês gostaram, não se esquece de dar o seu like pra eu saber. E sempre que eu for fazer essa quantidade de comida, eu gravo pra vocês, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você chegou aqui pelo Vida das Marmitas, se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sempre estou gravando receitinha, mostrando a minha vida de casada dia a dia. E detalhes da vida aqui em Israel. Porque pra quem chegou por aqui, por esse vídeo, não sabe. Eu moro no Oriente Mésio. Eu estou morando em Israel. Então compartilhando toda a nossa vida e rotina em casal aqui, tá bom? Aqui nos cards também tem alguns vídeos que eu acho que vocês vão achar interessante de assistir. Então clica aqui nos cards e vai lá nesses vídeos. E aqui no box de informação também. Um beijo, amo vocês e tchau, tchau!